O Canadá fechou um acordo para enviar oito veículos blindados para a Ucrânia, disse a ministra da Defesa, Anitta Anand, na última terça-feira. Num tweet, Anand disse que o governo do Canadá assinou um contrato com a Rochelle, fabricante de Mississauga, para fornecer os veículos blindados de padrão comercial o mais rápido possível. Anand enviou o tweet depois de participar de uma reunião com ministros da Defesa e altos oficiais militares na base aérea de Ramstein, na Alemanha, para discutir a coordenação de transferências de armas para as linhas da frente da Ucrânia. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Hostin, anunciou pela primeira vez o compromisso do Canadá de enviar veículos blindados depois de presidir a reunião. Entretanto, o governo canadiano impôs sanções a mais de 200 pessoas leais ao presidente russo, Vladimir Putin, na região leste de Donbass, na Ucrânia. A Global Affairs Canada revela que as novas medidas visam 11 altos funcionários e 192 outros membros dos concelhos populares das autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk e Donetsk por apoiarem o ataque de Putin à área. As forças russas apoiaram e continuam a apoiar os rebeldes separatistas na área de Donbass durante oito anos após a anexação da Península da Crimeia pela Rússia em 2014.